Não, eu não tô assistindo essa temporada, falei pra vocês que eu não ia mais falar de Supergirl, Supercorp, porque era muito bait. Bait, 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 bait. Só que nem eu vi um monte de gente falando, e aí o que que acontece? Eu sou baitada, entendeu? A galera vai lá e pega a Ana Júlia, pesca e a Ana Júlia, ó, se pode. Esse vídeo ele já tem que começar com aquele pagode que tá em alta no TikTok, entendeu? O que que é o arranhão? Pra quem já tá fugindo? Então eu tô nessa situação. Já tô aqui, por que não me afundar mais? Hoje eu vou ver alguns momentos Supercorp da sexta temporada pra ver se a gente pode ou não ter esperança de que essa série vai terminar nos dando o que a gente sempre sonhou. Ou a gente vai dizer assim, querido, tchau, né? Já era. Então vamos começar esse vídeo, chama a Vieta e bora lá. E aí, seus bagunceiros, tudo certo com vocês? O vídeo de hoje... Eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais esta merda, sabe? Todo dia uma pescada, todo dia é uma trouxice diferente. E hoje a gente vai reagir em algumas ceninhas que eu não assisti a sexta temporada, então eu quero ver o que que tá rolando na sexta temporada com aquele casal que a gente sempre sonhou, sempre sonha na ficção, na CW. Já se inscreve aqui no canal se você é fã de Supergirl, se você já acompanhou vários vídeos aqui do canal de Supergirl, Supercorp, já se inscreve. Deixa o like no começo do vídeo e não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo que saiu aqui pelo canal. Yeah! Vamos ver, tá aqui a Supergirl e a Lena na Fortaleza lá, da Solidão. Capaz de reforçar o protocolo anti-lúter. Cara! Tá, o Lex de novo sendo... Ai, cara, sério, o Lex não é inimigo do Super-Homem, então deixa o Lex. Deixa o Lex, entendeu? Já deu, não aguento mais aquele careca, velho, não aguento mais aquele careca. Cala a boca, vai tomar no... Eu adoro que a Supergirl e o Super-Homem, eles têm muito essa coisa assim. Eu vou morrer! Mas eu vou fazer! Mas eu vou morrer! Eles têm, acho que, um lance meio brasileiro, eles gostam do perigo. Travai a cala, vai o Lex, que é um arranho, vai te dar meu... Tô muito preocupado com as consequências, eles são... Eles têm, acho que, um negócio brasileiro dentro de si. Eu sinto, vocês não sentem? Vá lá me jogar na kriptonita! Pensando que a humanidade vai ficar segura, eu vou lá e vou me jogar na kriptonita. Você é só um trouxa também. Um trouxa, mas um indício aí de que vocês têm uma nacionalidade brasileira. Trouxa! Eu penso nisso às vezes. Vamos ver, não sobrou nada. O quê? Tá cheirando por quê? Por quê? A cara morreu? A cara morreu? O que aconteceu? Ela morre? Eu também sinto. Ué! Ué, ué! O que é isso, gente? Eu posso achar a Supergirl. Ai, meu Deus, CW! Ih, cabelo, eu já falei pra vocês que eu não entendi essa merda, velho. Por que essa maquiagem? Por quê? Por que essa maquiagem? Eu vou chorar. Gente, é difícil pra mim, é difícil. Não faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido, entende? E eu não sou roteirista, eu não sou diretor, eu não trabalho pra uma CW. Mas eu tenho a noção de que isso é desnecessário e não faz nenhum sentido. É uma parada, assim. Eu vou combater o crime, vou ajudar a Supergirl. Peraí. Peraí. Segura aí. Segura. Não fecha pra mim. Não faz sentido pra mim isso. Tá, então, tipo, a cara desapareceu? Ela sumiu? Ela se sacrificou pela humanidade? É trouxa, cara. A humanidade é podre, velho. Eu me sacrificaria pelos animais. Porque a humanidade é podre. A gente não merece todo esse esforço, querida. É. Saudade, né, do mozão? É claro. Saudade, do mozão. Saudade, do mozão. O quê? Não vai dar? Não vai dar pra trazer a menina de volta? Meu Deus do céu! A Alex não tá entendendo. A Alex é sapatão, ela tem que entender. Sente a saudade da namoradinha. Foda-se. Ela precisa salvar a cara? Gente, o que que acontece com a cara? Deixa aqui nos comentários. Como assim ela desaparece? Ah, ela foi passando a fanta... Fantástica. Foi passando a fantasma. Eu adoro o jeito que a Lina fala quando ela tá chorando. E ela faz assim com a boquinha, né? Ela faz assim com a boquinha. Gente, eu tô zoando, mas eu amo dar. Eu sou completamente cadelinha da Katie McGrath. Tipo, muito cadela. Eu culpo a tua maquiagem! Segura o meu pulo! Na minha opinião, a cara desapareceu porque tava difícil pra ela combater o crime. Com a maquiagem que colocaram na Ale. Não é culpa sua, meu amor. Eu te amo. Acima de tudo, você é o amorzão da minha vida. Mas é complicado? A cara deve ter pensado... Que pariu! Seis temporadas! O Lex protagonizando tudo. Não me faz beijar na boca da Lina. E ainda coloca uma maquiagem ridícula na cara da minha irmã. É só porque ela é gay? Não, nada a ver, irmão. Sabe, isso é estereótipos. É só porque ela é gay você tem que tacar sua maquiagem nela? Ridícula. Ridícula, 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 ridícula. Então eu acho que a cara, ela meio que cansou. Ela chegou pra pagar ela de se dane-se. Eu não quero mais. Eu quero ir embora. Chega! Não aguento mais. Eu não posso beijar a boca de quem eu quero. A minha irmã tá com essa maquiagem. Toda vez que tem que combater o crime, é duas horas esperando ela deixar a maquiagem pronta. É complicado pra mim? Então ela, ó, vazou. O Brainiac, eu adoro ele e a Nia. Você também é uma heroína. Você é muito inteligente. Entendi. É que o coração fala mais alto quando a gente fala do mozão, né? Ah, então ela tá na zona fantasma. Não tem que estar aqui. Aí ela voltou! E ela voltou com o cabelinho! Ah, nostalgia! Como assim? Eu odeio a CW por isso. Você vê que o encontro delas duas, eles fazem tipo uma química como se fosse um casal se reencontrando, tá ligado? E não rola. Um beijo nesta caralho! Então eu aqui, né? De novo, sofrendo. Chega, já tô cansado. Se beija. Se beija. Você já tá até com o batom combinando. Ninguém vai desconfiar que vocês duas se beijaram. Fala que vocês só fizeram assim. Choraram e passaram assim o papel e tipo, cagou todo o batom. Mas se beija. A Lina tá com um cabelinho tipo, nórdico. Ela tá parecendo uma, sei lá, uma personagem de Game of Thrones. Esse cabelinho assim, toda idade média. Ela não quer falar sobre assuntos particulares. Deu uma falha aqui na legenda, mas ela falou sobre um teste que é alguma coisa sobre a memória dela ter falhado. Não, memória não. Sobre a coragem dela ter falhado. Deixa eu ouvir de novo, né? Vamos ouvir de novo, que eu não entendi. Ah, tá. O teste era sobre superar momentos em que a minha coragem falhou. É, não parece? Exato. Eu sei. Eu sei. Eu não preciso nem falar. É os momentos que ela não teve coragem de falar pra Lina que ela era supergirl. Tô certa? É muito clichêzinho, cara. É clichêzinho romântico. E ela não dá um beijo nessa cara. Ok. Não entendi nada aqui. Claro. Porra, velho! Isso é muito gay! Eu vou processar a CW. Vamos fazer um processinho? Vem comigo. Vamos processar. Vamos processar. Excuse me. Uma bruxa creptoniana. É meio óbvio. Não beijar a boca da Lina. Exatamente. Não beijar a boca da Lina. Seriously. Que merda. Eu pausei porque, cara, a fanfic na minha cabeça já vem pronta, olha. Eu vou tirar o áudio pra vocês verem como seria. Não entendo porque eu não posso passar no teste. Olha a fanfic. Aí ela senta no sofá e vai falar pra Lina, tipo, que ela não consegue saber por que ela não consegue passar no teste. O que falta de coragem. E daí a Lina começa, não, você se sacrificou por tantas pessoas e tal. Foi passando a fantasma, né? E aí, nesse momento que foca na Supergirl, seria tipo, eu se fosse roteirista, né? Mas eu acho que eu sei o que falta de coragem. E aí a Lina vai olhar e dizer, o quê? Não é meio óbvio? Como assim, cara? E aí, nesse momento, uma pausa dramática. E a cara se aproxima da Lina e dá um beijo nela. E aí a Lina, tipo, assim, estarrecida, mano. Tipo, muito surpresa, fica assim. Aquele beijinho, tipo, que é um selinho prolongado. Gruda o lábio, uma da outra. Aquele selinho rola. Elas se distanciam, assim, o rosto uma da outra. A Lina olha pra cara e diz, Eu nunca imaginei que você faria isso. E daí a cara diz, Desculpa, talvez eu tenha me precipitado, mas... Algo dentro de mim dizia que era isso que eu precisava pra passar no teste. E aí a Lina vai olhar pra ela de volta e vai dizer, Talvez agora eu tenha certeza. E plau! Plau, plau, plau! Plau, plau, plau! Ai! E aí elas se beijam muito. Gente, seria um roteiro perfeito. Não, nada a ver, mano. Eu ia mandar até pra minha avó assistir, ela ia adorar. Raiva, velho, sério. Por isso que o meu problema é esse. A fanficagem, ela rola solta essas horas. Beija ela. Ai, meu Deus. Sério? Ai, meu Deus. Esse momento parece que pede um beijo, né? Então... Ai, meu Deus. Tá, e daí acabou? Essa merda? Acabou essa merda? Ó, ó, os comentários. O jeito como a CW e o Rollo Fandom é diferente. Os roteiristas para as atrizes hajam como um casal, mas lembre-se, vocês não são um casal. Se eles quisessem, assim, ó, encaixar o lance da cara, tipo, se declarar pra Lina nesse momento, que seria o que ela não tem coragem de dizer, cara, seria o... Nossa, o plot perfeito seria a resposta perfeita, seria o roteiro perfeito, mas eu não sei se eles vão fazer isso. Cara, é só mais uma temporada, CW. É só... É a última temporada, aproveita, por favor. É só uma temporada, a gente já tá pedindo pra caralho. Até a Marvel vai botar beijo gay nos Eternos, velho. Nos Eternos, no UCM, na Disney. Por que que vocês não botam o Super Corp pra acontecer? Mas, né, amores, como nada são flores, a gente tá aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse react. Eu tô bem por fora do que tá acontecendo em Supergirl. E agora vamos rezar pra que tenha, talvez, alguma chama Super Corp real. E não só aquela pescadinha dos gays. Tchau. Se inscreve no canal. Deixa o like. Amo vocês. Bye, bye. Tchau.